Olha só, o Papa Chiquinho, ele admitiu, né? Em uma declaração pública fora do Vaticano, o Papa Francisco cogitou a possibilidade de deixar o cargo. Em uma rara declaração pública fora do cerimonial do Vaticano, o Papa Francisco cogitou a possibilidade de renunciar à liderança da Igreja Católica durante o programa italiano transmitido no domingo, dia 14. O pontífice reconheceu que a renúncia é uma possibilidade aberta, embora tenha assegurado que a ideia não está atualmente em seus pensamentos. Não é um pensamento, nenhuma preocupação, nenhum desejo, mas a possibilidade aberta a todos os papas, mas neste momento não está no centro dos meus pensamentos. Enquanto eu tiver vontade de servir, continuarei, afirmou o Papa em resposta ao jornalista apresentador Fábio Fásio. Com 87 anos de idade, o Papa Francisco teve um 2023 bastante agitado. Além de completar uma década à frente da Igreja Católica, o pontífice participou de um sínodo realizado, cinco viagens e precisou lidar com alguns problemas de saúde. Na ocasião da entrevista, ao ser questionado por Fásio sobre como estava, o Papa respondeu com bom humor. Ainda estou vivo. E veja que o Papa que antecedeu ele renunciou, mas existe muita cogitação diante disso. Veja que foi só uma entrevista e o que ele falou, na minha visão, é nada mais nada menos que todo o Papa tem o direito de renunciar o cargo de líder máximo da Igreja Católica. Mas, se tiver algum católico aqui, o que eu vou falar, o que eu vou falar é, bispos e padres estão falando, nós estamos diante do Papa, um dos Papas mais profanos da atualidade. Mais profanos da atualidade. Ele liberou a bênção sobre pessoas do mesmo sexo, ele é a favor de tirar fetos, ele é a favor do socialismo e do comunismo, ele é um cara que está totalmente alinhado aos globalistas, ou ele pode estar sendo ameaçado ou com medo das decisões que ele precisa tomar daqui para frente. E, como ser humano, talvez ele esteja a ponto de abrir mão de fazer algumas coisas do que tomar algumas decisões. Isso pode estar acontecendo. Porque Bento XVI foi arrancado da Igreja Católica. Bento XVI foi um dos Papas mais conservadores da Igreja. Então, por ele ser contra o aborto, contra casamentos das pessoas do mesmo sexo, contra toda a questão de padres ter relacionamentos com menores, porque isso é nítido dentro do meio católico, eles arrancaram, eles jogaram um monte de escândalos na escosta de Bento XVI, que, na minha opinião teológica, também era um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Bento XVI, tem muita gente que critica muito, mas ele era muito conservador, apesar de ser um papa e um romano. A teologia dele era uma teologia bíblica, cristocêntrica. Então, você tira todo o veneno da idolatria, e, se você pegar as escritas de Bento XVI, você tira muito, muito conhecimento. É que a gente é muito religioso para falar sobre isso. Ah, mas um padre... Irmão, tem padre pregando mais que pastor. Então, veja, por ele não se submeter à agenda global, ele foi arrancado. Ele foi arrancado do poder e morreu, bem dizer, abandonado e silenciado. Você sabia que aonde Bento XVI morava? Ele estava totalmente dentro de uma prisão. É que as pessoas achavam que ele estava livre. Ele não tinha mais poder de ir e vir. Por quê? Porque, pelo conhecimento que ele tinha, se ele desse entrevista, se ele falasse o que estava no coração, ele iria escandalizar o mundo. Então, eles aprisionaram Bento XVI. Alguém viu aqui a entrevista do Papa Bento XVI após a renúncia? Alguém viu ele em público após a renúncia? Você não viu por quê? Porque ele foi silenciado. Ele não pôde falar mais. Eu acredito que teve uma entrevista que ele deu, assim, e você vê padres em volta dele. Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É o quê? É o silêncio. Agora, o que pode estar acontecendo com o Papa Francisco é que talvez ele tenha que tomar umas decisões a favor dos globalistas que vão contra muita coisa que ele, o ser humano, não querem. E talvez isso, talvez isso faça com que ele renuncie, apesar de eu não acreditar na sua renúncia. É algo assombroso, irmãos. Na minha visão, e olha que eu já preguei isso, eu já preguei isso, quando o Papa Francisco assumiu, na minha visão, ele é o último Papa da Igreja Católica. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado. porque existe a questão de uma conta de oito papas depois do concílio de Latrão, Apocalipse 17. Até alguém lá no Facebook falou sobre isso. E aí fala do sétimo passando, ressuscitando ou ressurgindo. Também vem essa ideia do Álvaro aí, de um Papa negro, que é algo que não aconteceu ainda. Veja, o Papa Francisco já é um fora da curva porque ele era latino. Você sabe que poucos, ou quase nenhum Papa, foi fora desse concílio europeu. Europeu. E ele já é um Papa fora da curva por ser um Papa latino. outra questão é que surge essa ideia e muita gente acha que existe este Papa negro que já manda nos bastidores o Vaticano e ele possa assumir aí o pontificado, sendo aí o precursor, como o Papa Francisco está sendo, do anticristo. Porque este Papa, ele trabalha pela iniquidade. O Papa Francisco é a favor do pecado, é a favor do comunismo, é a favor do socialismo. Então, ele trabalha a favor da liberação, da agenda liberal, da agenda progressista, da agenda diabólica do anticristo. Por isso que um dos nomes do anticristo é o iníquo, é o homem do pecado. Iníquo e homem do pecado é aquele que libera o homem para ser livre. Você é livre, você tem que viver o amor, você não pode viver preso, você tem que fazer o que você quer, é só não fazer o mal ao próximo. Então, irmãos, eu digo para vocês que esse anúncio do Papa Francisco aí mexeu com a mídia no dia de ontem. No dia de ontem, mexeu com a mídia no dia de ontem. E esse é um dos papas mais profanos da igreja católica. Irmãos, outra questão que está ficando preocupante. e isso é um dos papas. E esse é um dos papas que está ficando no dia de ontem. E esse é um dos papas que está ficando O que é isso?